Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras colegas. Ao fazer-se um mestrado ou um doutoramento, aparente-se três coisas, duas das quais são essenciais, e uma terceira que seria dispensável. Aprende-se muito sobre o tema da tese de mestrado ou de doutoramento. Aprende-se, além disso, a autonomia, a capacidade de dirigir uma investigação por si só, que é aquilo que fazem dos mestres e doutores depois, agentes tão importantes, seja na vida académica, seja na vida económica, seja na vida social do país, a capacidade de desentregar um projeto e saber que o levam a termo depois de anos e anos de responsabilidades, muitas vezes solitárias. A terceira coisa que se aprende e que seria dispensável é a sofrer com a angústia financeira, com a angústia à sacra do futuro, do seu emprego e do que fazer a seguir. Fazer uma tese de mestrado ou de doutoramento é uma espécie de mistura de maratona com corrida de obstáculos. E quando chega ao fim, aqueles que sobrevivem a este suplício dizem-lhes, se queres a medalha, agora tens de pagar uma taxa ou um emolumento. É especialmente injusto e devem ser abolidas as taxas de admissão a provas académicas no nosso país, cuja variabilidade de preços, como já foi aqui mencionada hoje, demonstram que elas são completamente arbitrárias. Mas depois, há pior. A seguir, existe a angústia e a incerteza daqueles que estão, por exemplo, nos concursos de estímulo ao emprego científico, que agora não sabem, porque foram prolongados os prazos dos contratos e não sabem se vão chegar ao fim do ano com futuro para as suas carreiras científicas. Que nome este, os concursos de estímulo ao emprego científico e que o estímulo já é dado, porque as pessoas têm o estímulo de fazer carreira científica, as instituições parecem que não sentem nenhum estímulo para dar emprego e não é preciso ter lido tanto Freud como o Sr. Deputado Gabriel Meitá Ribeiro para saber que estímulo sem concretização vai dar uma enorme frustração e desânimo por parte dos nossos investigadores e cientistas. Tudo, aliás, está por rever no modelo de financiamento do ensino superior. Não há nenhum problema do país para o futuro que não passe por um ensino superior que nos dê tudo aquilo que tem dado e mais ainda com o potencial que o país tem, mas para isso é preciso rever o seu modelo de financiamento, é preciso ir buscar aos agentes económicos uma parte dos impostos para o fundo estratégico de investimento do ensino superior que o LIVP propõe, é preciso um fundo de apoio ao estudante do ensino superior e é preciso que o Estado assegure as despesas de funcionamento, porque se há gente que hoje em dia finalmente considera que as propinas devem ser abolidas, a primeira vez que participei num debate sobre este tema foi então com o professor de Direito, Marcelo Rebelo de Sousa, ele mudou de opinião sobre este tema e eu não, mas agora é preciso não só dizer que é preciso abolir as propinas, é preciso explicar como, e o debate sobre o novo modelo de financiamento no ensino superior, infelizmente o Governo está a fazê-lo muito longe desta casa. Muito obrigado.